Agradeço ao Alonco News por essa oportunidade. Sou Carlos Corrade, atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E esse está do meu lado, é o doutor Lucas Nogueira, chefe do departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Chefe também do Serviço de Oncologia do Hospital das Crimes da UFMG, além de urologista do Hospital Biocor de Belo Horizonte. Doutor Lucas. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todos pela Alonco News, pela participação, para a gente passar um papo aqui, um bate-papo legal sobre o que está acontecendo sobre câncer de próstata nessa fase mais avançada da doença e do grande desenvolvimento que está havendo nessa fase, com o desenvolvimento de novas drogas e definições melhores de muitas perguntas que a gente tem nessa questão. Nós tivemos um congresso maravilhoso agora, na Sociedade Brasileira de Urologia, no Rio de Janeiro. E lá houve uma interação muito grande entre a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade de Oncologia Clínica, esse bloco. E nessa interação, nós conversamos muito sobre o câncer de próstata resistente à castração. Qual a definição? O que é câncer de próstata resistente à castração? Quando começa o câncer de próstata resistente à castração? Eu acho que de uma maneira bem simples de ser colocada, o câncer de próstata resistente à castração é basicamente aquela doença que progride num paciente, num ambiente de depressão hormonal. Independente da definição, se tem que ser valores acima de PSA, com crescimento de 2, 2 crescimentos de PSA acima de 2, existem várias definições, ou expansão de lesão óssea ou clínica. Mas basicamente, se a gente colocar num grupo, é aquele paciente que está progredindo num ambiente de depressão hormonal. Então, ele já passou da primeira fase de tratamento de terapia hormonal e depois de um período de sucesso ou de resposta, ele começa a progredir. E essas definições de progressão, elas são várias, mas basicamente no tripé laboratorial, que é a progressão de PSA, radiológico, são novas lesões ósseas, existem algumas definições, algumas falam aparentemente mais duas lesões, outras falam mais, ou clínica mesmo de sintomatologia, e piora o status de performance do paciente. Até por tempo, Lucas, o paciente com câncer que fugia ao tratamento hormonal, nós tínhamos poucas coisas para serem feitas. Nós, era manipulação hormonal, retirávamos uma droga, colocávamos outra, sempre e nem sempre o resultado era um resultado dos bons. E nós tínhamos muitas vezes a piora do paciente e sem poder fazer nada. Hoje, esse cenário mudou. O que aconteceu ultimamente? Eu acho que até 2010, a gente havia um cenário onde, a partir do momento que o paciente entrava nessa fase de progressão, que antes era chamado de refratário, até o conceito mudou, a gente chamava de refratário, hormônio refratário. E a progressão desse paciente era inoxorável para o óbito, não tinha mais o que fazer. O que se fazia são terapias de curta ação e de pouca resposta, basicamente manipulações hormonais secundárias que sejam retiradas de anti-hidrogênico, cetoconazol, corticóides e outros, mas que tinham como, no geral, e num ponto geral, que tinham baixa resposta, uma baixa taxa de resposta e uma curta duração. E depois esse paciente ia progredir, na parte que ele ficava mais sintomático, ele recebia a quimioterapia, com sintoma com doce taxal, e a partir daí a doença ia progredir e cuidar dos paliativos. Quando surgiu o doce taxal? O doce taxal foi em 2004. Porque até em 2004, nós não tínhamos nenhuma quimioterapia. Com ganho de sobrevida, não. A gente tinha mitoxantrona, mas a mitoxantrona apresentava um benefício de qualidade de vida, ela tinha uma resposta boa à dor, mas sem melhora de qualidade de vida. A partir de 2010, a coisa veio mudando. Isso baseado em conhecimentos novos da relação hormonal do paciente, principalmente no desenvolvimento dos mecanismos de resistência, do conhecimento do verdadeiro papel do receptor androgênio. E com isso aí foram desenvolvidas novas drogas, que levaram a um ganho, primeira vez que houve um ganho de sobrevida dos pacientes nessa fase da doença. Então, inicialmente, através de imunoterapia, como se pula o céu teica, não é disponível no Brasil, mas basicamente é uma forma de imunoterapia, numa fase mais precoce de progressão, mas mudou muito quando surgiram terapias que agem no eixo hormonal, tanto a biroterona quanto a exalutamina. Vamos dizer que a biroterona, ela age na produção de hormônios, então ela consegue uma redução da testosterona, da produção androgênica, num nível sem precedentes, e a exalutamina no bloqueio da ação da testosterona a nível de receptor. Não só a nível de receptor externo, mas também na translocação para o núcleo e na transcrição da doença. Com isso, houve respostas muito importantes naqueles pacientes que já paravam de produzir. Mas quais são essas respostas? Houve ganho de sobrevida? Houve ganho de sobrevida, ou de sobrevida médio dessas terapias. Depois veio o rádio, que é um rádiofármaco, rádio 223, que é um rádiofármaco, que também foi testado nesses pacientes. Um ganho médio, vamos dizer, numa mediana de 4 a 5 meses para cada droga dessa, lógico que... Explica o que é isso ganho, porque o urologista acha que ganhar 4 a 5 meses com uma droga, que é tão cara e às vezes tem efeitos colaterais, não é vantajoso. Mas explica para nós o que é isso ganho de sobrevida de 4 a 5 meses cada droga. A grande questão é que num cenário, são duas coisas, num cenário onde você não tinha ganho de sobrevida, nenhum, isso é muita coisa. Você está comparando nada com o que seja, que seja 4 a 5 meses, e isso é um ganho mediano. O que é mediano? Mediano é que... Exatamente 50% dos pacientes chegam a essa coisa. Existem pacientes que respondem menos e tem pacientes que têm uma resposta muito mais longa. Então, o conceito de mediana, isso não é ganho médio, isso é ganho de mediana, isso é muito importante. Então, existem os super-respondedores. Existem os que vão responder menos, mas também existem os super-respondedores. Então, a gente... Esse é um conceito muito bom. E para um cenário que a gente não tinha absolutamente nenhum ganho de sobrevida. Então, o urologista vê isso, eu acho que na época do Ostexel, que tinha um ganho de 2,3 meses de sobrevida, foi muito criticado, mas depois, com o tempo, o urologista viu que aquilo era importante. Viu que existiam pacientes que não respondiam só 2, porque a gente colocava na cabeça, talvez, vezes, que só 2 meses de sobrevida e generalizava naquilo. Viu que pacientes começaram a beneficiar muito daquilo. E esse grupo de pacientes, a gente vê até pelo grupo controle, porque esses estudos, eles têm muito crossover. Os pacientes estão num grupo, depois que o progrino passa para o outro. E que o ganho de sobrevida nesse paciente é muito maior, na verdade. Quando eles cruzam de um lado para o outro, eles recebem a terapia. E houve uma diferença importante, se você pegar o grupo como um todo, houve uma sobrevida muito maior do que esperado para essa fase da doença. Então, isso também tem que ser colocado. Essas drogas, qual o sequenciamento dessas drogas? O que a gente dá primeiro? A gente faz a quimioterapia primeiro, ou nós vamos dar a bilaterona, a exalutamida, o rádio 2,2,3. Mas, em neurótica, não existe ainda um sequenciamento ideal, não tem uma normatização. Mas, na sua opinião, como é que deve ser esse sequenciamento dessas drogas? Essa é a pergunta do milhão, no momento. O que com droga começar e qual a terapia sequencial? Hoje, o que a gente tem são dados baseados em estudos. Então, os estudos foram feitos de uma forma e foram divididos de uma forma, onde os pacientes eram divididos entre aqueles que receberam quimioterapia com droga social e aqueles que não receberam. Então, houve uma diferença disso aí na indicação. Por exemplo, a bilaterona, no estudo pré-químio, ele não tinha indicação, e o rádio também, eles não tinham no critério de inclusão pacientes com metástases viscerais. Então, na teoria, eles não poderiam ser utilizados. Mas, quando foi feito tanto o consenso de Senghalen, que foi feito esse ano na Suíça, e o consenso brasileiro, que eu vou falar mais tarde um pouquinho, que foi feito entre a SBU e a SBOC, foi colocado que esses dados poderiam ser extrapolados. A falta de, o fato desse paciente não estarem no estudo, não quer dizer que a droga não responda a essa questão. Mas, basicamente, se a gente colocava, depende muito se esse paciente já fez quimioterapia ou não, se esse paciente, do status performance do paciente, da quantidade de sintomas, e do grau de resposta, talvez, que esse paciente já teve no passado. Então, nessa equação, talvez aqueles pacientes com pouca sintomatologia, e que ainda não foram submetidos à quimioterapia com Dostaxel, talvez as drogas que agem no oxe hormonal, como a bilaterona e a insolutamida, sejam a droga inicial para esse paciente. Aqueles pacientes mais sintomáticos, o Dostaxel, talvez, tenha o papel inicial. A gente tem que ver que existem relações cruzadas entre essas drogas, que não é muito, mas existem. Então, um conceito que se tem hoje muito é intercalar essas drogas. Então, se usa uma droga que age no eixo hormonal após a falha da quimioterapia, se após a falha da quimioterapia, volta-se com uma droga desse tipo, então se usa a bilaterona e a insolutamida, depois o Dostaxel, depois uma outra droga dessa. Mas tem muita coisa ainda para ser definida. Existem alguns estudos sendo conduzidos, inclusive de associação de drogas, e essas respostas daqui a pouco começam a chegar. Então, assim, eu acho que no momento que a gente tem que utilizar são drogas de menor perfil de toxicidade. Então, drogas com menos toxicidade. Eu acho que nesse ponto, a bilaterona, a insolutamida e o rádio, eles têm uma toxicidade menor do que a quimioterapia. E com isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais. E tem hoje, quando falam a quimioterapia do Dostaxel, tem uma segunda quimioterapia. Sim, o que é aprovado hoje nos pacientes pós-quimioterapia, seja a relação que estão aprovados e têm estudos, tanto da insolutamida como da ilaterona, do cabazitaxel, que é um ao outro agente de quimioterapia, que também tem uma resposta importante. A grande questão aí é muito que a gente está na fase posterior da doença. Então, ali a gente vai encontrar pacientes com um pouco de status de performance pior. E o perfil de toxicidade dessas drogas é importante também na escolha. Eu acho que mais nesse ponto da doença, o perfil de toxicidade seja mais importante na escolha do que na fase mais precoce. Uma coisa que tem acontecido hoje, são dados recentes, inicialmente apresentados ano passado e agora publicados no New England, que é o dado do Charter, que tudo se fala no Charter, mas o que é o Charter? O Charter é um estudo onde comparou pacientes com doença metastática sensível à cassação, o uso da privação androgênica ou associado à privação androgênica com quimioterapia. Então, puxando a quimioterapia para aqueles pacientes. Respondia ao hormônio ainda. Sim, encontrou a quimioterapia inicial, respondia ao hormônio. E o ganho de sobrevida foi muito grande, isso que chamou a atenção. Então, no ganho de sobrevida, há menos de 11 meses, e aí a gente estava falando de 4, 6 meses, agora nós estamos falando de 11 meses. E quando você pega um subgrupo, que é considerado de doença de alto volume, e aí alto volume, é a grande questão do conceito de alto volume, mas usaram mais que 4 metástases em sítios diferentes ou doença visceral, o ganho de sobrevida foi 18 meses. Então, realmente isso tem mudado muito, é uma mudança de paradigma importante, e a quimioterapia precoce nesse paciente tem se mostrado que pode ser uma boa escolha, apesar da maior toxicidade do que as outras drogas. Qual paciente seria que nós poderíamos usar a quimioterapia na fase de hormônio sensível ainda? Aqueles pacientes que você já pega com várias metástases, com uma doença... Essa também é uma grande discussão. Se nós formos pegar os dados, e certos do charted, talvez seriam aqueles de alto volume, isso foi uma questão do consenso brasileiro, e o alto volume definido como mais de 4 sítios de metástases, uma fora do esqueleto axial ou doença visceral, presente numa fase ainda sensível à castração. Lucas, nós sabemos que o tratamento do câncer hoje está havendo uma integração enorme entre o cirurgião, que é o urologista no nosso caso, o oncologista clínico e o radioterapeuta. E agora, no último congresso, nós resolvemos fazer o primeiro consenso brasileiro sobre o câncer hormônio resistente. Então, o que foi discutido lá nesse consenso? O que você quer falar um pouco pra gente sobre esse consenso? Esse consenso foi uma iniciativa muito boa das duas sociedades. Foi a primeira vez que a Sociedade Brasileira de Oncologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sentaram juntos pra discutir e conversar e gerar uma recomendação conjunta sobre uma doença que é tratada em conjunto entre as duas especialidades. Isso é muito importante, muito salutar. Foram presença de oito urologistas, oito oncologistas clínicos e dois médicos especializados em medicina nuclear. Isso aí a gente fala por causa do rádio 223, que está incorporado na prática desses pacientes. E foi uma discussão muito boa. Foram questões elaboradas e discutidas desde o início, vai desde a definição do que é uma doença resistente à castração, qual que é a melhor tentativa de sequenciamento de drogas, se existe uma droga melhor que a outra, qual que é abordado nesse ponto da doença ou não. E foi uma discussão muito rica. Vai ser gerado agora um documento em conjunto entre as duas sociedades, que vai ser publicado no Jornal Brasileiro de Urologia, e que a gente espera que gere uma luz nesse ponto da doença para a prática clínica do médico brasileiro. Ótimo. Eu agradeço muito ao Onco News essa oportunidade, agradeço ao doutor Lucas Nogueira, esse excelente esclarecimento sobre a doença do câncer de próstata hormônio resistente. Obrigado. 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 Obrigado.